Eu vou passar um vídeo agora que aconteceu no mês de outubro, nós tivemos o nosso congresso de missões e muitos irmãos que estavam aqui contribuíram para a gente comprar uma moto para o nosso missionário Juscemar que está lá em Minas Gerais, o pastor Edson juntamente com o Nilcinho, o pastor Eliseu que é o tesoureiro da missão e o cameraman da RCRTV, o Denis, eles estiveram lá em Minas Gerais coletando essa informação para passar para a igreja e nós fomos entregar essa moto, e eu sei que tem pessoas que estão aqui nesse culto que contribuíram com 500 reais e agora você vai ver a sua oferta, a gente entregando a motocicleta lá para o irmão, nosso missionário Juscemar pode rodar o vídeo Sou mensagem da última hora, estou espalhado por muitas nações O tempo chegou, a hora é agora, o mundo inteiro virá nossa voz Sou mensageiro da última hora, levando a semente de vida e amor O tempo chegou, a hora é agora, o mundo inteiro virá nossa voz O tempo chegou, a hora é agora, o mundo inteiro precisa de nós O mundo inteiro precisa de nós, o mundo inteiro precisa de nós O mundo inteiro precisa de nós O tempo inteiro precisa de nós O tempo chegou, a hora é agora, o mundo inteiro precisa de nós O mundo inteiro precisa de nós O tempo inteiro precisa de nós O tempo inteiro precisa de nós Sou mensageiro da última hora, levando a semente de vida e amor O tempo chegou, a hora é a hora Nós estamos aqui em Povoados do Campos com o missionário Mão Juscemar e a irmã Rose E a nossa alegria nesta tarde, final de tarde, início de noite É poder estar trazendo a moto que os irmãos de Cristiúma Juntamente com o departamento mensageiro da última hora Doaram para este campo que vai ser muito útil Eu quero perguntar agora para o Mão Juscemar Se ele está contente com o presente que ele está recebendo Estou muito contente Mão Rose, o que a senhora tem a dizer a respeito dessa bênção que a senhora está recebendo aí Do pessoal de Cristiúma, que contribuíram, que ajudaram para a obra de Deus? Eu estou muito feliz porque o povoado onde o meu esposo Onde eu não poderia ir com o carro, que tem dado muito problema Ele, muitas das vezes, ele foi de a pé, 14, 18 quilômetros, 15 E às vezes ele levava quase o meio dia para andar de a pé Aí ganhou uma bicicleta Aí teve mais ou menos seis meses nessa trajetória de bicicleta Caiu vários tomos de bicicleta Então agora Deus abençoou nós Com essa moto maravilhosa aí Que agora não vai ser mais cansativo Não é tão pouco cansativo Mas não vai ser mais cansativo Então a gente está muito feliz Que bom Nós estamos felizes também, juntamente com o irmão Rosamão Juscemar Pelo fato de agora não precisar mais andar 15, 14 quilômetros de a pé Agora vocês têm uma moto, uma bros bonita Que Deus assim tenha um abençoado E a gente sabe que isso aí vai ser muito útil para a obra de Deus Nós queremos então neste momento fazer a entrega Fazer a entrega aqui da chave Da chave Isso, nós vamos fazer a entrega da chave agora Neste momento Para o irmão Juscemar e o irmão Rose E eles então vão estar recebendo aqui o presente Nossos irmãos de Cristina Juntamente com mensageiros da última hora Na pessoa do nosso pastor presidente, o pastor João Seno Que tem assim, incentivado o povo a fazer a missão Môr Sema, aqui está Pode pegar na mão, Môr Rose Aqui está também a chave Que está sendo entregue para vocês Esse presente para fazer a obra de Deus Amém Música 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 Glória a Deus Eu quero dizer para essas pessoas Que contribuíram com esta moto Eu quero dizer para essas pessoas Que eu vou levar vocês a oração a Deus Porque eu sou transparente Eu não tenho que esconder nada Eu gosto muito E amo muito de orar nos montes Eu faço campanha no monte de 30, 40 dias Então eu vou interceder Para essas pessoas que contribuíram É com o departamento de missão É nos ajudando Trazendo até esta moto aqui Para fazer a obra de Deus Música 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 Música